Música Fala pra família, beleza? Espero que todos vocês estejam bem Família, hoje vou estar vindo aqui Pra uma festa bem legal no Café Caprice De um amigo meu chamado Will Que tá aqui no canal Já vi ele por aqui dando entrevista Falando um pouco do trabalho dele Ele é responsável por grandes festas Que acontecem aqui no capital É o homem, o Will Oliveira Então hoje galera, eu vou estar mostrando pra vocês Um pouquinho do que vai rolar hoje Valeu, então vem que vem Música Esse é o espaço do evento Todos os primeiros a chegar Tá bem vazio aqui hoje E vai começar Pra gente ver o sunset Música Música Já tô com o Fernando aqui na área Já tô com o Rafael aqui também Fala, papai Fala, papai E aí pai, o que é que tá vindo aí nesse verão? Fala galera, aqui é o Willian Oliveira Tô aqui no Café Caprice Em Cape Town Toda a nossa sexta O nome da nossa festa é Tropicália Essa é uma noite bem interessante É mais pro sunset de dia Como vocês podem ver Uma coisa aqui Bem bonita aqui em Cape Town E tem que curtir aí com a gente Só seguir o Willian Events 1 Que é o Willian Events 1 No meu Instagram Ou o willianoliveira.com.co.serei E é nóis Tamo junto Vamos curtir aqui E bem-vindos Fazer um brinde aqui em saúde Saúde galera Valeu aí Saúde é tudo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Fala galera! Então aí, só para finalizar com vocês, a gente está aqui toda sexta-feira no Caprice que está aqui do lado e agora para o verão tem o piquenique eletrônico no qual janeiro, fevereiro e março e qualquer coisa é nós www.winhooliveira.co.ca que vocês tenham ligado de tudo o que está acontecendo aqui na África do Sul e principalmente em Teitão. Valeu! Abração! É nóis! Tamo junto! É nóis, família!